A CIDADE NO BRASIL 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 O cara é o dinheiro Agora são os modos de chiquita negros Me enfrentar, me enfrentar, passar por cima de uma coisa que caiu no lugar da outra. Me enfrentar, me enfrentar, passar por cima de uma coisa que caiu no lugar da outra. Mordida, a pele fica ferida, prossiga no rastro, no rastro e siga a vida. Por fim, a questão é velha, liga na moça, ensina a enfrentar, me enfrentar, mordida. Mordida, a pele fica ferida, prossiga no rastro, no rastro e siga a vida. Por fim, a tristeza, amiga da moça, ensina a enfrentar, mordida. Por fim, a tristeza, amiga da moça, ensina a enfrentar, mordida. Mordida, a pele fica ferida, chame da moça, ensina a enfrentar, mordida. Mordida, a pele fica ferida, liga na moça, ensina a enfrentar, mordida. Passar por cima de uma coisa que tem um lugar a outra Maldida, a perda e a vida filha Passar por cima de uma coisa que tem um lugar a outra Maldida, a perda e a vida filha Que ensina a enfrentar-lhe Maldida, a perda e a vida filha Passar por cima de uma coisa que tem um lugar a outra Maldida, a perda e a vida filha A perda e a vida filha Que ensina a enfrentar-lhe Confia A perda e a vida filha A perda e a vida filha Que ensina a enfrentar-lhe A perda e a vida filha 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 O meu ser sem ferir, sem ferir, sem ferir, sem ferir fatal O meu ser sem ferir, sem ferir, sem ferir fatal O meu ser sem ferir, sem ferir, sem ferir, sem ferir fatal Música 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 Música